Muita gente perguntando aqui ainda, professora, a respeito dos testes. Duas questões que vieram aqui para a gente. Da Elomaria, primeiro, a frequência da testagem. Se haverá testagem mais de uma vez ou se apenas da primeira vez, qual o critério que vai ser utilizado para isso, né? E até para a gente falar do tipo de teste que vai ser o teste RT-PCR, né? Que é o teste padrão ouro que detecta o coronavírus, né? Mas vai haver todo um acompanhamento de saúde, como o professor mencionou, pelo software, pelo aplicativo. E aí, quem tiver essa necessidade, provavelmente, deva retornar para repetir essa testagem. Exato. A gente vai fazer uma testagem inicial, que o Seconta vai realizar. No primeiro momento, deixa eu só esclarecer, o teste é o teste rápido. O teste é aquele que tem um... que tira um pouquinho de sangue da ponta do dedo, faz rápido, sai em meia hora, 40 minutos o resultado. Todo mundo vai ser testado. E depois, todo mundo vai ser acompanhado via o software. A gente vai ter que colocar os sintomas, tal caso, aparente um sintoma, caso, vai ter a orientação do próprio software de procurar o Secom, que aí realizará, no momento adequado, o teste padrão ouro, que é o teste PCR. Que detecta, justamente, a presença, naquele momento, né, de positivo ou negativo da doença. E, então, a gente vai fazer o teste inicial e depois acompanhando, via software, todas as pessoas que estão trabalhando. Isso é o que está previsto agora nesse plano. Eu queria lembrar e esclarecer, talvez aí, se você consegue aí, eu não sei, colocar para as pessoas lembrarem que tem uma página. Agora, a gente acabou de colocar na página da Unicamp, ali bem na frente, um plano gradual de retorno. Tem tudo absolutamente ali detalhado, como será para o público, para servidores, para estudantes, o que está previsto e tudo mais. Então, é importante que as pessoas deem uma olhada depois, que vale a pena, está muito cuidadoso. Obrigado. Obrigado.